Beleza, galera? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, segundo vídeo do dia. Para falar de um tema importante, e que você anote essa data na sua cabeça, na sua agenda, onde você quiser. Porque é a data onde ficou configurado a instauração de uma ditadura no Brasil. Todo mundo falou que quando Bolsonaro assumisse a presidência da República, haveria uma ditadura. E agora nós vemos uma. Porém, não veio das mãos do Bolsonaro. A ditadura veio das mãos do Supremo Tribunal Federal. O que caracteriza uma ditadura? Nada mais, nada menos do que um poder autoritário. Ele pode se personificar na figura de uma pessoa só, de um líder, de um ditador, ou na figura de uma instituição, no caso, o judiciário. O judiciário, você vê que ele está no pico da pirâmide. Se você pensar que os três poderes deveriam ser harmônicos, judiciário, legislativo e executivo, você vê que o judiciário está acima. O judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, influencia nas decisões do executivo. Ele amarra as mãos do presidente da República, ou dos ministros escolhidos pelo presidente da República. Ele também deixa o legislativo nas suas mãos. Eles interpretam a Constituição da maneira, como querem. E eles mostraram hoje que colocaram o legislativo nos seus pés. Ambos os legislativos. Tanto o Senado Federal, que não põe para andar os processos de impeachment contra, por exemplo, Alexandre de Moraes, pelas suas decisões, no mínimo, suspeitas. E também, agora, a Câmara dos Deputados, que por 364 votos decidiram manter preso um deputado federal por expor a sua opinião a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Posição esta, que é a de muitos brasileiros. E aí, a Câmara dos Deputados entrega a cabeça de um deputado federal que, pela Constituição, tem imunidade pelas suas palavras, votos e pensamentos e, pela expressão em geral, como todos os nossos cidadãos, mas ele ainda tem essa imunidade a mais. E agora a gente viu que não tem, não tem mais. Agora ele está preso, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. É uma prisão ilegal, arbitrada dentro de um inquérito ilegal. Não tem prazo para acabar. Provavelmente, a Câmara, no Conselho de Ética, vai votar a cassação do mandato do deputado federal. Se ele for cassado, ele ficará inelegível por oito anos. Nesse inquérito ilegal e esse processo ilegal que agora vai correr contra ele, provavelmente ele vai ser condenado, se tornará ficha suja. Ou seja, resumindo a ópera, o Supremo Tribunal Federal conseguiu acabar com a vida política do Daniel Silveira. E mesmo que ele perca o seu cargo público, provavelmente nem se manifestar mais nas redes sociais ele vai poder. Pois, quando um dia o Supremo Tribunal Federal resolver soltá-lo, vai com certeza colocar como medida cautelar que ele não se manifeste mais nas redes sociais, caso contrário, será preso novamente. E quem ficou felizinho com essa decisão, tome cuidado, porque o próximo pode ser você. Um forte abraço.